Eu dei um beijo Eu dei um beijo Eu beijei Ana Maria Por causa disso Eu quase entrava numa fria Ana Maria Tinha dono, eu não sabia Mas quem diria Pra bem dizer Foi sem querer Mas terminou em confusão E a solução Foi confundir o coração Daí então Fiquei na vida de ilusão Agora adeus Ana Maria Deus te guarde para o amor No céu Santa Maria Aqui na terra o seu amor Ana Maria Como eu queria Dar outro beijo Matar o meu desejo Ai como eu queria Ana Maria Quanta alegria O seu querer Beijar a sua boca E sentir você O seu querer Beijar a sua boca E sentir você Eu dei um beijo Eu dei um beijo Eu beijei Ana Maria Por causa disso Eu quase entrava numa fria Ana Maria Tinha dono, eu não sabia Mas quem diria Pra bem dizer Foi sem querer Mas terminou em confusão E a solução Foi confundir o coração Daí então Fiquei na vida de ilusão Agora adeus Ana Maria Agora adeus Ana Maria Deus te guarde para o amor No céu Santa Maria Aqui na terra o seu amor Ana Maria Como eu queria Como eu queria Dar outro beijo Matar o meu desejo Ai como eu queria Ana Maria Quanta alegria O seu querer Beijar a sua boca E sentir você O seu querer Beijar a sua boca E sentir você O seu querer Beijar a sua boca E sentir você Música